Para falar dos últimos acontecimentos no conflito entre Israel e Hamas, a gente recebe aqui no Fast News José Niemeyer, que é coordenador de relações internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. José, seja muito bem-vindo, já agradeço sua participação aqui conosco no Fast News. Bom, ontem o exército israelense atacou a Síria após um drone cair sobre uma escola no sul de Israel e de ter interceptado mísseis que se dirigia a seu território. Além disso, o sul do Líbano é atacado visando também os terroristas do Hezbollah. E diante dessa escalada que a gente tem acompanhado, é possível dizer que a guerra vai tomar conta de todo o Oriente Médio? Qual que seria a sua visão daqui para frente? Olá, Soraya, um abraço a você, aos assinantes da Jovem Pan. Só a gente ficando, não é que o exército israelense atacou a Síria, isso seria muito grave. Quer dizer, aí você teria uma tentativa de invasão da Síria pelo exército de Israel. Mas as forças armárias israelenses, a partir da força aérea, buscaram alguns alvos na Síria, que já vinham ocorrendo, tanto na Síria, como também de grupos insurgentes no Iêmen, como também no sul do Líbano. Acho que a guerra não vai escalar ainda, você vai ficar restrito a este conflito, que é muito específico, Soraya, que é um conflito entre um grupo que se utiliza de práticas terroristas e de muita violência, que é o Hamas, contra o Estado soberano e independente, que é Israel. Não é uma guerra ainda entre Estados, na minha visão. Então, para essa guerra escalar, você teria que, por exemplo, envolver a Cisjordânia diretamente. Israel teria que ter alguma ação militar também contra grupos insurgentes, ou mesmo de perfil terrorista, na Cisjordânia. Que não é o caso. Porque na Cisjordânia, nós temos a administração daquele território, que também é palestino, é administrado pelo FATAR, que é um grupo político mais de negociação, mais próximo sempre do viés da conversa. Mesmo que entre serviços secretos, mas é um grupo mais fácil de Israel buscar uma conversa, dos Estados Unidos também tentar negociar. Se a Cisjordânia hoje fizesse parte dos alvos estratégicos de Israel, aí você teria algo grave. Porque a Cisjordânia é muito próxima, mais próxima do Líbano e da Síria, que estão logo acima no mapa, a gente olhando o mapa de frente. Mas não é o que está acontecendo. Por enquanto, Soraya é um conflito localizado entre um grupo terrorista, que pratica o terrorismo como maneira de ação militar e mesmo de ação política. Isso é defendido por membros do Hamas, a violência como ação política, contra o Estado soberano e independente, que é Israel. Não é ainda uma guerra entre dois Estados. É muito importante isso ficar claro. Ao mesmo tempo, Soraya, isto faz com que esta guerra, ou esse conflito, ganhe características muito específicas, muito singulares. Por exemplo, é uma guerra muito assimétrica, porque Israel tem muito mais força que o grupo terrorista Hamas. Ao mesmo tempo, é uma guerra que será disputada, já está sendo também disputada no meio urbano. Quando você tem uma guerra de invasão do meio urbano, é muito comum que o país mais forte, no caso Israel, ao utilizar, por exemplo, a sua força aérea e os bombardeios, Israel possa perder o controle de algumas ações e acabar eliminando civis. Muitos civis são mortos numa ação como essa, um grupo mais fraco que se protege na cidade contra um grupo mais forte, que, por exemplo, possui o vetor aéreo. Para você ter uma ideia, os assinantes da Jovem Pan, o Hamas não tem nenhum avião. Então, aí, há também uma simetria. Ao mesmo tempo, o Hamas utiliza constantemente de práticas que são ilegais na guerra, que é a utilização de pessoas sequestradas para usar como escudo. Também se utiliza da própria infraestrutura, hospitais e escolas para expor o povo palestino e, assim, não ser atacado. Então, este conflito ainda é um conflito com características muito singulares. Se a gente for comparar, por exemplo, você tem que cobrir também muito bem, a guerra na Ucrânia. Lá você tem um conflito que nós chamamos de um conflito interestatal, onde você tem até uma dinâmica, que é, não vou dizer combinada entre as duas partes, mas é uma dinâmica de guerra que você consegue, por exemplo, afastar civis, fazer distribuição de alimentos. Em Gaza, o Hamas ocupou lugares em Gaza que ele pode utilizar a seu favor contra Israel. Então, ele está usando da cidade, da moradia de civis, o lugar onde os civis habitam para se proteger contra Israel. Isso é algo muito singular. A guerra que nós conhecemos, mesmo a guerra antiga, se for comparar com a guerra antiga, a guerra tem sempre uma lógica que as duas partes percebem essa lógica. Nesse caso, há muita singularidade nesse conflito em específico. Agora, professor, o ministro das Relações Exteriores iranianas criticou Israel por essa escalada, por escalar com tanta intensidade no conflito. Só que, apesar dessas declarações, eu acho que ainda não está claro, por parte até do Irã, que ele quer que esse conflito se espalhe. O que, na sua visão, de fato, quer o Irã? Qual o objetivo também dessas declarações do ministro de Relações Exteriores iranianas? Seria até uma estratégia dele? É uma estratégia de posicionamento. O Irã se incomoda muito com a Arábia Saudita. Eles disputam o poder no Oriente Médio. São dois estados que disputam o poder. A Arábia Saudita estava conversando com Israel via canais diplomáticos e de serviços secretos. Isso incomodou muito o Irã. Então, o Irã, neste momento, está usando de uma retórica para também ganhar apoio interno. Todos os países se utilizam da guerra para manutenção ou ganho de um novo apoio interno com relação às suas populações. Então, o Irã, na minha opinião, neste momento, está apenas usando da retórica. O Irã não fará nada contra Israel. Por exemplo, se tentar fazer algo contra Israel usando o seu vetor aérico, os Estados Unidos, que já estão com dois porto-aviões alocados já algumas semanas na região, vai anular qualquer ação militar aérea do Irã. Agora, queria te perguntar a respeito até do futuro um pouco da governança na faixa de Gaza, trazer uma declaração que foi dada pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas. Ele afirmou que o seu povo está enfrentando uma guerra genocida e até pediu para os Estados Unidos e Israel encerrarem as agressões. Abbas diz até que pode governar Gaza. Qual, na sua visão, seria a real chance disso acontecer? Do ponto de vista político-institucional, de uma formalidade dos processos políticos ali envolvidos, principalmente na autoridade palestina, na minha visão, o correto era que o Fatah administrasse Gaza como administra-se Jordani. Mas, para isso, o Fatah hoje é inimigo do Hamas. Fazem parte da autoridade palestina, mas são inimigos, políticos e também inimigos. Um que é o fim do outro como agrupamento político, principalmente o Hamas, que é mais radical nessa perspectiva. Mas o ideal era que o Fatah administrasse a faixa de Gaza e não, como eu vi essa semana, não seria o ideal que Israel permanecesse em Gaza durante muito tempo. Acho que Israel, ao conseguir o objetivo, se conseguir o objetivo de anular o Hamas, Israel deveria, sim, abrir um canal de conversação com o Fatah e, logo depois, no curtíssimo prazo, retirar suas tropas, tropas do exército, que realmente já estão entrando em algumas localidades de Gaza. E aí o Fatah poderia iniciar uma administração e acho que uma administração que teria muito mais apoio dos palestinos de Gaza do que hoje com relação ao Hamas. Você até falou mais cedo num comentário em relação a dois estados, em ter dois estados, guerra entre os estados. A solução, na sua visão, de dois estados, seria a única chance de paz, uma paz duradoura? Eu vou ser bem econômico, sim. É fundamental para a paz no Oriente Médio que o Estado palestino seja sempre respeitado pela comunidade internacional, todos os países serem o ideal e que o Estado israelense também fosse respeitado por toda a comunidade internacional. Quando isso ocorrer, nós teremos paz naquela região específica do Oriente Médio, porque no Oriente Médio você tem outras possibilidades de conflito ou de disputas por hegemonia subregional, por exemplo, o Irã e a Arábia Saudita, há aliados ali dos Estados Unidos, como Jordânia e o Egito hoje é mais próximo, uma divisão entre islamismo e mundo ocidental, ela vai sempre surgir ali, até porque Israel está naquele lugar, Israel é um país ligado à civilização ocidental, não é um país islâmico, fique claro para o assinante da Jovem Pan, é um país cristão, do ponto de vista religioso e do ponto de vista de costumes também, é um país que segue uma agenda ocidental. Então, resolvendo a questão do Estado palestino e do respeito a sempre o Estado de Israel, nós teríamos o início de alguma estabilidade ali. mas ali é uma região muito sensível também, Soraya, principalmente por ser uma grande fornecedora de petróleo, que é fundamental para a vida no Ocidente e a vida mesmo no planeta. Ainda é fundamental e ainda envolve muita disputa. Trazendo agora um acontecimento recente, de ontem, uma bomba atingiu o hospital de Al-Shifa, que é o maior de Gaza, o Hamas acabou atribuindo esse ataque a Israel, que negou a ofensiva, disse que o artefato foi lançado de dentro da própria faixa de Gaza. A gente vê também acontecendo agora uma guerra de narrativas. Você acredita que isso prejudica Israel contra os terroristas? Prejudica Israel. Israel está aumentando a crítica no sistema internacional, na comunidade internacional com relação a Israel. Isso é muito comum, uma guerra, um conflito singular como esse, porque é um conflito que não envolve apenas máquinas de guerra, ou dois grupos em guerra. Envolve muito sentimento, ideia sobre civilização tal, civilização tal, mundo ocidental, mundo islâmico, religião. Então, envolve muitos corações e mentes. É definitivamente uma guerra de corações e mentes. Ainda falando dessas guerras de narrativa, o Itamaraty tem até evitado falar em mal-estar, revendo o embaixador de Israel, teme que ao subir esse tom, então, Israel atrapalha a repatriação. A relação de Brasil e Israel está, de fato, estremecida? Sempre foi uma boa relação. O Estado brasileiro com o Estado israelense. O problema é que, para retirar aqueles que estão em Gaza, brasileiros e outros estrangeiros, a abertura desses corredores é uma ameaça para Israel. Por quê, Soraya? Porque eles têm muito receio que membros do Hamas, simpatizantes em grandes grupos, saiam de Gaza, se reorganizem como abordagem indireta e ataques em Israel por um outro flanco, por exemplo, pelo Iêmen, que está abaixo ali da Arábia Saudita. E o Iêmen já tem grupos também que se utilizam da violência. Os Hutis, por exemplo, que estão tentando derrubar o governo saudita com apoio do Irã. Então, no Iêmen, seria um local para se reorganizar, talvez na visão do serviço secreto israelense, se reorganizar o Hamas, ou mesmo uma dispersão para um outro país, para o Irã, ou uma aproximação aí prática com o Hezbollah no sul do Líbano. Então, Israel tem muito receio, em resumo, Soraya, de que os membros do Hamas, suas lideranças, saiam de Gaza para assim poderem se reorganizar. Você vê uma guerra politizada já? O quão politizada está essa guerra? Eu não vou dizer que é uma guerra politizada. É claro que a política, para muitos teóricos, também faz parte da guerra. Eu acho que essa guerra tem um caráter político, principalmente quando a gente ainda percebe canais de negociação e canais diplomáticos abertos, entre os Estados Unidos, Rússia, os países ali presentes, Israel, o próprio FATAC, administra a Cisjordânia. Enquanto houverem canais de negociação e de diplomacia, eu preferiria achar que aí sim você estaria se utilizando da política. Quando você parte para a violência, eu não sou daqueles teóricos que acreditam que a violência pode também ser configurada na política e vice-versa. Eu penso que não. Eu penso que quando você utiliza da violência, você saiu do campo político. Então, eu prefiro ainda achar que a política está ainda prepoderante e por isso que, por exemplo, não houve uma invasão maciça de Gaza pelo norte e pelo Estado de Israel, porque a política ainda está presente. A política combate a violência sim. Perfeito. Ainda tem que pedir só mais uma questão, professor? Sei que o seu tempo está curto, a gente também aqui está apertado. Prometo que vai ser rápida. A gente está naquela expectativa dos brasileiros conseguirem ser repatriados, mas a gente precisa também falar na questão dos civis palestinos, como que pode ser feita essa proteção a eles em meio a esses ataques de Israel contra os terroristas do Hamas? É, três maneiras. Levar todos os palestinos para o sul de Gaza, que é muito difícil, a manutenção de dois milhões e poucas pessoas no sul de Gaza, espremidos com nível de serviço público de baixíssimo nível, não há serviços públicos lá, mas seria uma maneira de você deixar o norte de Gaza sem nenhum civil, isso é praticamente, inclusive até porque o Hamas impede que palestinos migrem para o sul, para utilizá-los também, como eu falei, como anteparo no processo militar. Uma outra questão seria você ter um cessar-fogo, mas o ideal não seria um cessar-fogo de quatro horas por dia, mas sim um cessar-fogo um pouco mais longo, para você poder reorganizar os serviços públicos e também tentar retirar o máximo de pessoas, inclusive palestinos de Gaza, retirados dali a partir de uma checagem, controle, por exemplo, das Nações Unidas e de organismos internacionais, e a outra maneira era terminar o conflito. É o que a gente espera também daqui do Brasil, né? Professor, conversamos, portanto, com José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela participação aqui, todos esses esclarecimentos. Até uma próxima. Um abraço, Soraya, um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan e assinantes.